Roubo de gados, de máquinas, de insumos, de equipamentos e até assassinatos aterrorizam aqueles que vivem e trabalham na zona rural, aqui no estado de Goiás. Existe uma patrulha rural montada e em funcionamento graças a uma parceria da Secretaria de Segurança Pública com a Federação da Agricultura do Estado de Goiás. Mais coisas possuem ser feitas para dar tranquilidade para quem produz no campo. Existe até uma proposta da Federação da Agricultura de fazer um plano de proteção e segurança para o campo. Mas, José Paulo Guimarães, muito boa tarde. Boa tarde, Cassinho. Boa tarde, José. Os bandidos ficaram ousados, eles estão fugindo da cidade porque é tão difícil trabalhar aqui, né? Trabalhar entre aspas, por isso que estão começando a agir com mais intensidade na zona rural? Sem dúvida. Na medida em que o governo prepara um esquema de segurança quando se fez em Goiás, para a região de Goiânia e o entorno, a tendência dele é migrar para a zona rural. E é isso que efetivamente tem ocorrido. Ele não muda o seu modo desoperante. E com isso as propriedades rurais ficam mais vulneráveis, né? E já essa fase agora, que é essa fase do plantio da safra 2007-2008, já se iniciou com o roubo de insumos, né? E ainda coincidindo com essa agressão a um proprietário, a agressão e morte de um proprietário rural, de um trabalhador da mesma fazenda. Então isso causa uma grande preocupação às nossas propriedades, sobretudo à federação da agricultura. Daí a nossa ação através da condição de segurança rural. Esse crescimento da violência na zona rural é uma demonstração clara. A própria saída do marginal do bandido dos centros das grandes cidades para a área rural, é uma demonstração clara de que não tem policiamento no campo, dentro dos estados? Nós todos sabemos que o contingente policial do estado de Goiás é muito pequeno em relação às necessidades. Nós temos 246 municípios, com mais de 4 milhões de habitantes no estado, mais de 100 mil propriedades rurais, né? E com o efetivo da polícia militar de 3 mil anos. Se você observar que Brasília tem 18 mil, São Paulo tem 130 mil, então essa proporção é muito pequena. Por isso nós buscamos essa parceria com a Secretaria de Segurança, envolvendo também a Polícia Rodoviária Federal, porque todo e qualquer produto furtado, ele passa para as rodovias. Então nós estamos tentando montar um esquema de segurança que segure mais que de uma fiscalização maior nas rodovias. E essa é a nossa grande preocupação nesse momento. Há uma proposta, um anteprojeto, um esforço, um luta de projeto para apresentar, para ser apresentado ao Ministério da Justiça, para que estabeleçam um programa, um programa de segurança no campo. Como é que é isso? A Comissão de Segurança realizou, no final do ano passado, um grande seminário com a participação de 150 pessoas, só livres, de todos os municípios, com toda a Secretaria, os rodovias de segurança do Estado. Foram apresentadas mais de 30 propostas. Entre elas, uma que é de substancial importância, que é levar para o Ministério da Justiça uma proposta de se criar um programa de segurança rural no amplo do Ministério da Justiça. Porque os recursos estão centralizados no Governo Federal. E o Governo Federal não tem feito praticamente nada nessa área de segurança rural, em nível nacional. Então, nos próximos dias, através das nossas bancadas, envolvendo, quem sabe, até o Governador Alcides, nós estaremos levando para o Ministério da Justiça essa proposta. Essa mudança, essas propostas passam por concursos? Porque o senhor colocou que nós temos 3 mil homens aí, 246 municípios, uma área rural extensa. E nós podemos perceber que a patrulha rural não daria conta de fazer, de ter uma presença, como a gente vê da presença da polícia, nas grandes cidades, para poder amedrontar a ação desses marginais. É o nosso desejo que seja aumentado o efetivo, que haja um concurso, e fazendo um concurso, quem sabe, até direto para policiais treinados para atender a zona rural. Mas, até que isso ocorra, nós temos que buscar essa parceria, que, felizmente, vai muito bem. Embora tenham ocorrido esses furtos e essa amedrontação, mas a polícia, tanto civil quanto militar, está solidária com essas ações, buscando, através do seu setor de inteligência, a identificar esses culpados. E o trabalho continua. Dentro das possibilidades da Secretaria de Segurança, nós temos certeza que as ações estão caminhando. E é esse o nosso desejo. E, constantemente, amanhã mesmo, nós temos uma reunião da Comissão de Segurança, exatamente para levantar uma forma de ação para que o Poder Civil, sobretudo ligado ao setor produtivo rural, possa oferecer subsídio e contribuir de maneira mais direta com a Polícia Civil, a Polícia Militar e todo o esquema de segurança pública. Mas o que os produtores rurais, os que moram na zona rural, podem fazer para que eles também tenham mais segurança? Não só nessa dependência de um aumento do policiamento, mas entre eles mesmos. Há alguma sugestão que apenas... Nós elaboramos até essa cartilha, que é uma de orientação aos proprietários rurais, dos cuidados que eles precisam ter, bem sintetizados, com mais de quase 20 telefones de instituições de segurança, orientando os proprietários às precauções que ele precisa ter na propriedade. E nesse momento em que se inicia a safra, uma das recomendações nossas é que não faça armazenagem de insumos na propriedade. Que ele deixe esse insumo armazenado na cidade, em local mais seguro, e que ele leve esse produto de forma gradual para poucos dias, e que haja uma atenção maior, tanto dos proprietários, quanto dos trabalhadores, que estejam mais alertos, e que qualquer, hoje, toda propriedade, ela tenha um telefone celular, ela tenha uma comunicação, e haja uma comunicação mais direta com os órgãos de segurança. Porque assim é possível, às vezes, no momento de um ataque desse, ele ser surpreendido. Quanto às patrulhas rurais, nós já temos hoje, as patrulhas rurais estão atendendo em torno de 146 municípios do Estado. Nós praticamente dobramos, nesses três últimos anos, a quantidade de patrulhas rurais. Mas ainda é insuficiente esse quantitativo, mas está dentro da realidade econômico-financeira do Estado. O que nós precisamos é buscar essa parceria, quem sabe com o governo federal, e aumentar. Nós precisamos cobrir os 246 municípios, e com a quantidade adequada para cobrir as nossas mais de 100 mil propriedades rurais. Mas nessa caixinha, então, com telefones, que o proprietário rural pode ligar, no caso de Abinacópolis, a gente está pensando o seguinte, quando se rouba um trator, o trator não consegue correr, um veículo que tem uma velocidade alta. Às vezes, se for percebido, dá para ligar, para chamar a polícia, e a polícia conseguir, às vezes, até interditar esse roubo, né? Esse trator, por exemplo, nós estamos fazendo um trabalho que é um trabalho inédito no país. Nós estamos fazendo o cadastramento de todas as máquinas agrícolas do Estado. Já está pronta, até com o sede já definida, e vamos desflagrar esse programa. Estamos aguardando apenas um agendamento com o governador. Mas hoje, uma máquina agrícola, ela, às vezes, sai com uma nota de transferência, porque é muito fácil conseguir isso junto com o secretário da fazenda. E nós estamos trabalhando com todo o sistema estadual, e também policial, no sentido de dificultar essas ações. Nós precisamos, e muito, da participação ativa. E gostaria de fazer aqui, também, uma recomendação aos nossos proprietários rurais, aos nossos trabalhadores rurais. Toda e qualquer ação policial, a ação de marginais, na propriedade, que vier subtrair qualquer objeto, que seja aceita a ocorrência policial. Hoje, nós temos, em todos os municípios, nós temos policiais e uma denogacia. Para que facilite isso, sirva como estatista adequado, até para mostrar esses procedimentos tão necessários e dispensáveis. Nós temos que sair do informalismo. E eu preciso que haja uma ação integrada. Daí, essas parcerias do Poder Civil com o sistema policial estadual e em nível general.